Música 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 Não sabe até dançar Na beira-mar Onde ainda não vai falar Não vai falar Não vai falar Não tem licença Nós vamos ouvir o som Nós vamos ouvir Nós vamos ouvir a solta A beira-me Você não sabe Não tem licença Eu não sei o que você mora Eu não sei o que você mora Eu não sei o que você mora Mas se você mora Chama o que ele não vai Olha a pistola E a pistola E a pistola E tem que brigar com você Agora ele está Vontade agora Vem Vem Veja em minhas mãos Sua licença Você não sabe se vai dizer Senhor não Onde está na igreja E as mãos Onde está na igreja Você não sabe se vai dizer Senhor não Onde está na igreja Eu não sei o que você mora Eu não sei o que você mora Eu não sei o que você mora Vai na corroção Não vai entrar A morte do meu jorso Parque do meu jorso Vamos morrer! 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 Brazil! Coisa fantasma! Exactly! Moon trabajo! Can boom! Amém! A bicha vai quebrar